Música de Abertura 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 você ta me zoando que aqui não vende ai galera agora vamos usar o fly turbin de novo bom galera agora a gente vai vir pra ca e brigado dos arena trap eu aconselho vocês a usarem isso agora vem um pra ca galera e vai capturar outro vão para o sul e peguem essa caverna entrando aqui falem com as escrituras dois passos pra direita dois pra baixo usem strength perfeito pokémon por incrível que pareça sabia que pra você conseguir vencer isso daí de primeira galerinha vocês tinham que saber ler acho que ele tem que orar ele né porque imagino o gênio que descobriu isso vamos lá deve ter tido que pesquisar na internet umas coisas do tipo bom ele é rock considerado o mine não ta de boa de novo vai ser você meu sacrifício bom vamos salvar e agora vamos capturar e agora vamos capturar o regirock porque na ultima eu falei que a gente ia capturar o regirock agora que eu percebi bom galera eu não lembro é bom vamos aqui só vir aqui e falar com o regigigas regirock regirock caraca minum mine na verdade bag masterbola porque eu tenho infinitas não to brincando é porque eu tive que capturar ah eu capturo assim meu filho ah é então regirock foi capturado ooooh give a nickname não inclusive porque eu não vou bom galerinha então vamos lá corta pra 18 bom galerinha então voltamos aqui estou extremamente nervoso porque aquele filha duma não queria entrar na pokebola tive que ligar esse jogo de novo umas 40 vezes isso porque no ultimo gameplay eu peguei ele de primeira ta ligado lava a raid e tal não quero vai pra lillycove city agora quem tiver com paciência bem galerinha eu acho que vou precisar de mais dinheiro se pode só tenho 10 pokebolas bom eu vou vou rapidamente vender alguns itens pra conseguir um pouco mais de pokebola beleza galerinha então vou dar mais um corte aqui beleza galerinha vendi muitas coisas consegui aqui um total de cinquenta e de quarenta e poucas outra bolas e vamos lá eu vendi galera bastante né e bom vamos capturar logo o ultimo desses lendários vem pra cá pra cá eu não vou falar muito o que vocês tem que fazer fica olhando no meu vídeo vai vem seguindo aqui pra essa direção até chegar aqui nessa escadinha sobe essa escadinha vai chegar numa área que tá chovendo era pra tá chovendo eu disse que não ia fazer isso eu disse que não ia fazer isso para ser aqui ai agora entra aqui e sobe outra escadinha sobe sempre é aquela caverninha ali beleza galerinha sana famada faga eu errei porque que eu fiz essa surge ai morram todos vocês seus seres infernais bem agora venham aqui beleza entrem aqui falem com a escrita em braile venham ao meio da caverna usem fly e aqui está o nosso lendário salve aqui galera eu estou errando o nome de todos então esse dai ele é o regi steel beleza então vamos lá falar com ele rapidão eu vou lançar a master bola só pra vocês verem a captura e depois eu vou eu pro inferno e aí quer saber galera eu vou capturar ele em em vídeo não 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 vou não bag master bola i choose you madaf i choose you nida ah regi steel roboscato bom galerinha então é isso ai agora eu vou dar meu corte beleza galera então aqui capturamos os 3 regis e eu vou ficando por aqui já temos 22 minutinhos de vídeo só usar o fly pra cidade lá 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 bom vamos pra pacific log galerinha porque no próximo vídeo nós vamos pegar o raikwaza beleza então é só entrar aqui no centro de pokémon recuperar meus pokémons né é isso ai galera obrigado a todos pela atenção se gostaram do vídeo deixem aquele joinha maroto ai que ajuda muito no canal e compartilhem por favor é isso ai galera eu tinha ficado muito tempo sem postar vídeo mas agora estou voltando beleza então é isso ai galera obrigado a todos um abraço e falou